E o Salão Mania de Beleza está de volta aqui no Vale Shopping para falar de uma super promoção para você que assiste o programa. Conta para a gente, Silvia, como é que faz para participar? Tem que ligar e dizer, Mania de Beleza, eu quero aparecer no Vale Shopping. Então não perca tempo, ligue agora para 3912 2025 e participe dessa promoção, vai preencher aqui o seu cadastro e vai concorrer então a uma transformação. Maquiagem, cabelo, hidratação, você vai sair linda do Mania de Beleza. Aqui, sua beleza é única? Vem pra cá!